Música Falando de Copa e Cozinha, um ambiente integrado que aposta na fusão da modernidade do rústico com também aço e madeira. Essa é uma das propostas desse ambiente na Casa Cor 2011. O espaço deixa de ser um canto escondidinho da casa e vira referência para as reuniões de amigos. Dá só uma olhada. Por aqui, Copa e Cozinha integram o mesmo ambiente aconchegante, projetado tanto para receber os amigos como para atender a praticidade exigida pelo dia a dia. Música Os móveis brancos são os responsáveis pelo destaque dos detalhes do ambiente. A parede na cor semente de jatobá é um exemplo do charme da Copa. Música Os equipamentos em aço dão um toque moderno ao espaço, imprimindo tecnologia. Tecnologia que de fato é encontrada na iluminação automatizada. Música A ilha central da cozinha acomoda o fogão na bancada feita de coreã, um material sintético que combina minerais naturais e acrílico e que aparece nas outras bancadas do ambiente. Ainda na ilha central, o branco mescla com a mesa de madeira que acomoda os convidados durante a refeição. A madeira também foi usada na estante que abriga forno, lava-louças e eletros. Música A ilha central da cozinha é ventilada naturalmente, além de trazer o aspecto sustentável ao ambiente. Música 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 Música